Guarda Floresta aplica sanção para o cidadão Ida-Nebecoa-Ai o ilegal e a área B-Malae-Sucuforro-Ailico, posto administrativo Rataúdo, município Ainaro. Representante-chefe territorial Floresta, município Ainaro, Prisca da Costa de Araújo-Hateten, Guarda Floresta aplica sanção para o cidadão Ida o de selo multa para o Estado o dólar americano Atostolo, também o Ida-Nebecoa-Ai o ilegalmente e o início Fulanzuíno. Né apela a comunidade nebe precisa que o Ida-Nebecoa-Ai tem que ir a carta licença. No Ida-Nebecoa-Ai evita o sanção. Também tem a comunidade que a Ida-Nebecoa-Ai tem licença o Floresta, depois a minha guarda que a patrulhamento, para a falta de Ida-Nebecoa-Ai o ilegal, não é guarda que a tajanta se o nosso sensor, o que a edificio Ainaro. A regulação da Simeon José Nacional, a parte da localidade, o que a tajanta é o ilegal, a tajanta é o seu selo de 350 cúbicos. A tajanta é o seu selo de 300 cúbicos, para incluir o sensor, a multa é o 300 dólares. O cidadão Noemagno Pereira, nebe reta a sanção, afirma que pronto coopera o guarda floresta, o dicelo multa, para o acto nebe necomete. Não é o seu selo de 300 cúbicos, o que a tajanta é o seu selo de 300 cúbicos, o que a tajanta é o seu selo de 300 cúbicos, o que a tajanta é o seu selo de 300 cúbicos, o que a tajanta é o seu selo de 300 cúbicos, o que a tajanta é o seu selo de 300 cúbicos. Tira observação, jornalista RTTL nota que ataca foi enselo multa guarda floresta, entrega ricas máquina com a Aai Banyanain. O município Ainaro, Napoleão Xavier, RTTL. A tajanta é informação factuais não atuais? Que te halua, inscreva-se no canal RTTL e deixe o botão de notificação para o comentário no fai tuta para a mídia social CiraCelec.